Em Rio do Sul, a Polícia Militar realizou a apreensão de 66 gramas de maconha, 1 grama de cocaína, 330 comprimidos de êxtase, 2 quilos de MDMA, uma balança de precisão, dois celulares e 136 reais em espécie. Os materiais estavam em posse de dois homens e foram apreendidos após a realização de abordagem durante rondas preventivas realizadas no último sábado. O efetivo suspeitou dos indivíduos e encontrou maconha com eles. Os demais materiais foram encontrados na casa dos indivíduos. Eles foram conduzidos à delegacia para as medidas cabíveis. Para Vale Play, Micael Lima.